Fala meus amores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um belo vídeo do canal. Mano, estou mega animado, cara. É... Hoje não é um vídeo qualquer, é um vídeo onde é a primeira ranqueada da nossa Mita, da nossa rainha, da nossa deusa Carolina. FPS, paciureja. Vai deixando nos comentários aí qual vai ser o desfecho dessa história aí, beleza? A Afrodista tá dando apoio aí na Play. Tamo junto. Deixa eu só escolher o operador aqui que eu vou esquecer, né? Aí vocês vão ficar chateado comigo. Então, galera, deixa o dedaço no like, compartilha e se inscreve se você não for inscrito, beleza? De verdade, eu estou animado. Eu espero aí, eu desejo tudo de bom para a nossa deusa aí, Carolina, FPS, valeu? Deixa eu só desmutar aqui o microfone. Afrodista, não escuta? Oi. Tamo junto, tá ouvindo? Então, vamos o quê? Vamos naquele pique que o bagulho agora vai ficar frenético, parceiro. Da nossa primeira ranqueada com a conta aí da Carolina. E aí, será que vai dar bom, clã? Eu espero que esse Afrodite aí, para quem não conhece, é a Carla. Ela e o Nando aí são parceiros do canal. Eles dão várias morais aí para o canal. Muito obrigado aí, Carla. Nando, tamo junto, nego. Valeu pela força, sempre. E é nóis. Vou dar um cortezinho aqui e quando acabar a fase de drone eu volto. Valeu, família? Valeu, família. Vamos lá, carrega a nóis aí, parceiro. Vamos ver que bicho vai dar. Eu tô achando que vai dar pó de bosta aí, brother. Aqui é nada, vamos botar bronco, se não tem joãozinho. É, Gilead, a gente tá sofrendo, hein? Agora pra entrar. Você precisa utilizar seu... Vamos lá, família. Vamos que vamos, vamos lá. Full call. Valeu, Carla. Oi? Full call. Viu a mosca, passa calma. Vamos brilhar nessa partida aqui, velho. Vamos começar aí com o pé direito, ó. Garage? É, bem provável. Não é. Não é garagem? É. 10 segundos pra exerção. Olha, não fecharam o alçapão, hein? Não fecharam o alçapão, mano. É agora, hein? Olha aí o corredor. Olha aí a localização da bomba e desative, ó. Deixa eu só fazer meu deverzinho de casa aqui, mano. Pra ajudar a equipe, pelo menos. Os caras não fecharam o alçapão, mano. Olha que doença. O Capcom não é bobo, não, hein? O maluco tem maldade. Tem fora do bomba, hein? O Yeg, hein? Acionando o drone de choque! O Yeg tá fora do bomba. Escada, tá, cria. Servidor, não tem ninguém atrás do armário. Eita, preuço. Sujou, meu. Beleza, mano. Vamos embora. Tem que abrir o alçapão aí, mano. Tem que abrir o alçapão ali, ó. Elevador. Abre. Barulho do arame, mano. Os malucos não são bobos, não, hein? Já foi. Vai lá, Fred. Desce a escada. Desce a escada. A Valkyria tava nessa escada aí. Fica ligeira, hein? Vai mirando, vai mirando, vai mirando. Boa, boa. Aliados eliminaram as forças inimigas. Você ia mirando ou você mirou porque eu falei? Trocou kill? Não, eu ia entrar mirando já. Ah. Eu esqueci que o seu fone é da NASA. Ah, hein? Vamos lá, mano. Ó, queria a caveirinha aqui agora, mano. Oxe. Não, são dois. São elevador e recepção. Chega junto aí. Pega esses dois daqui, por favor. Vamos ver o que que o Bonneton lá. Tem dois aí, tem dentro da salinha e do lado da salinha. Vou chegar aí, peraí. Fica aí. Achei, gente. Beleza. Eu não lembrava desse aqui. Opa, localizada pelos inimigos. Jameer iniciando. Cuidado. Vamos rushar, velho. Eu tô sentindo isso. Jameer ativado. Jameer ativado. Não então implied. Jameer Josi. Jameer ativado. Um novo ano da torite foi, hein? Poxa, cara. Olha, pega aí mesmo. Vem. Que susto! Vamos ver o que o maluco mandou aqui, pera aí. Passa o Hades. Passar é a mão na sua base, é bem respeita. Dá vontade de passar pra trollar ele, não dá não? Entrou aqui. Ativador dele, ativador localizado. Estou destruindo o carregador! Eu não vi quem foi, acho que foi o meu bot. Vai, montagna, montagna, vai, vai! Não, não. Isso. Rande, eu morri. What mano, não estou entendendo nada velho. Eu fui defender a Meira achando que a Meira tinha morrido. Meu Deus mano. Não entendi nada agora. Vocês habilitaram os ativadores de bombas muito bem. Nossa mano. Vocês são os aliados na missão. Um quitou lá. Foi bem ligeiro ali agora. Pô, mas eu dei muito tiro no montagna plantando cara. Só acertei escudo. Eu joguei a bomba nele, tirei dano e ele... Caraca, ele brincou agora em. Vamos botar a folha de boca? Vamos botar a folha de boca. Bora. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Estou querendo fazer uma parada muito louca mano. Jogar Rebom 6. É... Olhando pelo espelho mano. Será que vai dar bom? Será que vai dar bom mano? Será que vai dar bom mano? Sério, eu estou com esse negócio na minha cabeça velho. A galera que estiver assistindo esse vídeo aí. Já vai deixando nos comentários aí mano. Se tiver bastante like nesse vídeo eu vou fazer cara. Jogando Rebom 6 olhando pelo espelho. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Desacena. Desacena novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Tem que rodar. Eu acho que você vai se bater bastante. Hum? Você vai se bater bastante. Tem câmera aí. Tá carregando. Elas são folgadas mano. Poxa. O cara passou por mim e eu não consegui subir. Eu fiz. Ah, já está aqui em cima. Ah, já está aqui em cima. É. 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 Um agente das forças aliadas. É que eu olhei pra lá antes. Ele subiu a escada, mano. Está na minha frente. 15 segundos restantes. Não vai dar não, mano. 10 segundos restantes. 5 segundos. Ah, estava no elevador de cima. Ela me matou e aí ela sumiu. Desculpa, desceu. Os caras jogam bem, os caras jogam mal não. Tem dois de clã ali, está full call. Vou marcar de cima. Ainda a localização das bombas. Parede reforçada. Revolta o carregador. Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. Lirem. 10 segundos. 5 segundos e contado. Bomba localizada pelos inimigos. Os caras vão ruxar, irmão. Estou presenciando ali que você gritou e eu venho. Eu levei um susto com você falando ali. Eu estava confundindo. Preparar dispositivo. Reponda munição, tinta a cobertura. Um drone da Twitch foi já. Um drone da Twitch foi já. Dispositivo a bostos. Ficadinho nesse drone da Twitch aí. Tu pegou o escudo? Não, né? Eles estão com o escudo. Não, você pegou o colete aqui? O escudo não, o colete. Não, não peguei. Tem aqui, ó. Vem cá. Ali, ó. Montagna. Vem cá, vem cá, vem cá comigo. Vem cá comigo, vem cá comigo. Boa. Boa, 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 boa. Vai, vai, vai. Não está saindo barulho do fuse para mim não, cara. Que bagulho bugado. Do fuse? É, está um agente inimigo. É? Está com a cobertura. Recarregando. Para mim aparece. Não está saindo não. Está saindo não. Só está ele em vivo, né? Toma conta do outro bomba aí, ó. Que eu te dou cove aqui. Aonde? Eu não estou conseguindo escutar ele. Está aqui. Está aqui. A Carolina acordou, mano. Acordou? É, está arrasando. Está aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá, vamos que vamos. Corredor. Vou pegar o... Vou pegar o... Jacal. Será que eles estão saindo? O desativador está seguro agora, você localizou uma bomba, vá até lá e desative-a. Vou pegar essa valquíria, mano. Ela jogou a câmera dela? Jogou no salão principal, lá na parede, na janela. Você deve recuperar o desativador, o desativador foi protegido novamente. Vambora. Tenta dronar antes, de entrar para não dar pó de bosta. Os caras não respeitam mais ninguém, né, mano? Acionando dronar. Tá maluco bem aqui, eu vou espotar ele aí, ó. Último inimigo sobrevivente. Boa! Tenta dronar. 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 a Carolina FPS. Ela sempre surpreende nas jogadas. Confessa, Afrodite. É ou não é? É verdade ou não é? 100%. Então é isso aí, galera. Se vocês quiserem ver a continuidade da MD10 da Carolina FPS, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou botar a meta aí de 30 likes pra gente soltar a parte 2 aí da ranqueada dela. Beleza, galera? Eu sou o Thiago Laser Game. Carla, valeu pela play. Tamo junto. Obrigadão mesmo. Vocês são demais, cara. Valeu, família. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo, mano. E fui, meu parceiro. Vamos que vamos, hein?